Fala gente boa, seja bem vindo para um vídeo meu, hoje nós estamos aqui atrás de um lugarzinho para nós tirar alguns peixes para mostrar para vocês aí galera, olha que lugar top galera, que lugar top, será que sai alguma coisa aí para nós hoje, acompanha aí, não sai daí não galera, se sair alguma coisa eu vou estar mostrando para vocês aí, beleza, vou ajeitar aqui a varinha e vou estar botando na água aí para ver o que é que tira aí, que lugar top galera, olha, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.